Salve, salve rapaziada, meu nome é Mozart, eu tenho 23 anos e a firma é a vizinha. Então, tira dúzia da galera, né? Por que você não batalha? Ou você já batalhou também? Já ganhou, chegou a ganhar algum título? É, eu batalei bem pouco, na real, cara. Não fiz grandes conquistas, não. Eu rápido pulei dessa parada de batalhar pra apresentar a roda, uma oportunidade que surgiu. E, porra, eu gosto muito de freestyle, então ficar a roda inteira com o mic é muito bom. E aí, quando passou essa fase toda, tipo, chegar agora pra firma não é bem meu foco, tá ligado? Pra eu ser um bom MC de batalha, eu tenho que estar com a cabeça focada em batalha pra ganhar nacional, ganhar a porra toda. Porque eu não vou entrar na parada pra eu ser o melhor. Só que meu foco agora tá sendo o outro, né? Trabalhando a firma, tem uma gravadora, tem integrante com a parada. E a parte boa de batalha, eu vou lá no tanque toda quarta pra apresentar, tá ligado? Rapaziada, eu não vi muito por isso, mas tem a cara, irmão. Então tamo lá, toda quarta a gente tá lá, quem quiser desafiar, é MC que é MC não nega fogo. Mas qualquer um pode desafiar você ou... Não seja um merda, tá ligado? Não seja bugado, você tem problemas mentais e aí... Não porque eu seja melhor do que ninguém, é só porque a gente não tá aqui pra perder tempo, tá ligado? Se for um cara competente, é o bicho. E tu foi mestre serimônio, tu foi mestre serimônio há bastante tempo, né? Eu fiquei um ano apresentando a batalha do tanque antes, quando eu tava na caverna, aí a gente começou a batalha da cantareira, aí fiquei um tempo apresentando a batalha da cantareira. E agora voltou pra dar a apresentação? E aí voltei, né, cara? Agora, porra, mó saudade, vamos voltar pra casa, o tanque é foda, na moral, a melhor batalha do Brasil é essa porra, não tem como mesmo, não. E sobre o nível, cara, uma coisa, uma pergunta que fizeram, é, talvez, caso o tanque seja selecionado pra uma disputa de vaga, tu batalharia? Ou tu acha que o teu lugar agora não... Mas não é muito minha proposta, na real, sabia? Não é muito minha proposta. Tô muito bem de boa, curtir a minha jet live. É outra visão, é aquilo, eu não posso entrar numa parada mais ou menos, sei lá, fica aí, sei lá, sei lá, tá ligado? A galera tem falado muito, isso aí é uma parada também que a gente leva em consideração pública, mas, tipo, hoje, não é no qual, é no qual, é no qual. Acho maneiro, dá uma mídia, pá, 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 mas a gente tá na meta do cifrão. Se a FI e FI te deram o papo, abre espaço, pra meia, faz barulho pra eu matar esse cabaço, palhaço! A gente não arruma nada, é muito fraco do MZ, tu vem fazer improvisada, dá licença, moleque tu é fraco, e eu já disse, por favor, eu faço rap antes de você. E o que eu lembro, cara, é que na época que eu apresentava aquela porra, a gente tinha que dar rolê na roda com o caderninho pra arrumar oito MCs. A gente tinha que pedir pros amigos fossem completos a batalha, e hoje a gente bota inscrição, velho. É dois minutos, entra 18 MCs, porque a gente entra 16, mais dois na espera, tá ligado? Eles são com 24 MCs, com ninguém esperando, o bagulho tá lindo agora, fala, deu um... Essa geração atual que você tá agora como mestre de cerimônia, quem que cê acha que tem boa chance pro Nacional esse ano? Brody, eu porra, acredito bastante no Pelé, o Menor é liso pra caralho, acredito bastante no Johnny também. O nego drama tá bem pra caralho, tá ligado? Tem o Knust, que eu acho que tem umas paradas interessantes, o Choice é muito intenso, acho que tem um time muito forte, mano. Mas, ficar em cima do muro é fácil, entre um desses, quem tu acha mais preparado hoje pra levar o Nacional? Eu fico em cima do muro ainda, eu fico ali entre o Johnny e o Pelé, fico na dúvida séria mesmo. Eu também fico, eu vou admitir também, eu também fico. Porque depende do dia, tem dia que um chega incorporado, no outro dia tá incorporado, não tem como. Pra mim ali, um dos dois, acho que ele é, deixa eu fazer uma adenda, deixa eu fazer uma adenda, não estou contando com o Orochi batalhando esse ano. Se o Orochi batalhar, eu acredito no Orochi pra caralho, isso é foda. Tu acha que se ele for ele vai ser bicampeão? Eu acho que se ele for ele é bicampeão, é liso pra caralho, tá confiante, tem postura. E fez um nome, né, quando você cria um nome a galera já espera uma parada, se você fizer essa parada ou fizer assim, mas que eu acho que ele tá meio apto a fazer também, pô, tá lá.